O consumo de pescados aumenta e a correria dos consumidores em açougues e peixarias também. Comerciantes e empresários em Governador Valadares estão otimistas para faturar nesse período. A quaresma, período de 40 dias, que alguns cristãos se abstêm do consumo de carne vermelha, entra na reta final. O clima do comércio de peixes nesta semana, que antecede a Sexta-feira Santa, já é de maior movimento e boas expectativas nas vendas. Essa projeção se cumpre nesta loja de pescados, que está localizada no mercado municipal de Governador Valadares. Já está animado, ontem já tivemos comércio bem melhor que o habitual. E aí, com certeza o povo vai vir, já está preparado, já estocado, com produtos de primeira para atender os clientes que quiser manter a tradição. Para manter a tradição do catolicismo em família, o seu Lorival já foi às compras. Antes de levar os produtos para casa, ele fez aquela pesquisa de mercado para encontrar o preço mais barato. O que não é tarefa fácil, já que segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os itens típicos da Páscoa ficaram três vezes acima da inflação neste ano. O pescado fresco, por exemplo, teve aumento de 5,1%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela EMATER confirma que durante a quaresma o consumo de peixe cresce 20% em Minas Gerais. Na Semana Santa, este número chega a dobrar, se comparado a outras épocas do ano. É a tradição, né? É a tradição, então a gente sempre consome mais peixes. O bacalhau, item clássico nas ceias de Sexta-feira da Paixão, subiu 10,9% com relação a 2022. E foi visto custando a partir de 60 reais o quilo. Para quem quiser um preço menos salgado, existem opções como o dourada do Belém, o surubim, a tilápia e o cascudo. Todos eles caem bem na panela juntos com a cebolinha e pimentão, acompanhados dos temperos verdes. Misturados, eles formam a opção que a Cida Marins, ao lado do irmão, escolheu, a muqueca. Essa é uma muquecazinha feita no fogão a lenha, lá na roça. E aquele arrozinho branquinho, um pirãozinho que a gente faz. Em família? Em família. O tradicional geralmente é o peixe para a muqueca, as douradas, surubim, tilápias, geralmente é os que saem mais. Então a gente tem uma variedade muito grande de douradas para estar atendendo os clientes para a sua tradicional muqueca. Essa semana já começou melhor do que o ano passado, a expectativa está de melhora, com certeza.